Salve galera, antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve aqui pro Gabriel Cavalcante e pro João Games, beleza mano? Se você quer um salve, já pede aí nos comentários que nós manda aqui no comecinho do vídeo, beleza mano? Então velho, vamo que vamo aí pro vídeo, né? Salve, salve galera, Alex GZ1, mais vídeo canal, mano E velho, no vídeo de hoje a gente vai tá jogando aqui Shinobi Cristal, mano Que é um novo jogo aí da mesma empresa que criou o Dragon Crystal Que eu acho que o nome da empresa é Cristal Games, mano, não tenho certeza Mas vamo que vamo, né velho? Antes de começar o vídeo aqui, bora colocar uns códigos aqui, né mano? Porque eu fiquei sabendo que os códigos do Dragon funcionam aqui, então Bora testar isso daí Bora ver esse daqui se vai funcionar, mano Opa, já pegamos aqui os diamantes universais, né mano? Funciona mesmo, velho, caraca hein? Então se você gosta desse tipo de vídeo aí, velho, de código, mano Que eu vou trazer vídeo de código pra esse joguinho aqui também, mano Então já bora deixar o likezão aí, beleza? Vamo colocar mais código aqui de diamante universal, né mano? Diamante universal é vida, né velho, pô Olha isso, velho, 858 diamante universal aí pra vocês, mano Na moral, já deixa o like, velho, merece o like, hein? Deixa o like e compartilha de quantos amigos, mano Tamo junto Deixa eu até tirar um screenshot aqui, né velho Vamo que vamo É nóis, velho, já tá bom já, né mano? Acho que já tá bom Bora colocar só mais códigozinho aqui de diamante vermelho, né mano? Porque, pô, diamante vermelho também é necessário, né mano? Pra gente não gastar tanto os nossos universais, né? Porque vai que mais pra frente aí lançam mais personagens Então vamo que vamo aqui, ó Presentinho diamante vermelho é nóis, velho Vamo aqui na loja agora Eu já abri o jogo aqui, eu só não joguei ainda Pode tá vendo aqui que meu nível tá zero, né? Zero de experiência também, então Tudo zero Vamo que vamo, mano Vamo upar esse personagem aqui O nome dela é Yuki Não sei se é personagem de Naruto, velho Me perdoe aí, mas eu não assisto Naruto mais, velho Eu assistia Naruto e Dragon Ball só quando eu era criança, mano Eu acabei esquecendo o nome dos personagens Então vamo que vamo Bora trocar os diamantes aqui, né velho Pra gente poder maximizar ela Vamo lá, acho que já dá, né velho Pelo amor de Deus Vamo lá Aqui já foi Ela é bem fraquinha, né mano? Porque é o meu primeiro personagem, mas Tudo bem, né? Vamo trocar mais aqui Que isso aqui não vai dar não, velho Vai ter que precisar mais Meu amigo, hein Vamo que vamo Não sei se ela dá pra... Deve dar pra entrar em sala de iniciante com ela, né mano? Porque pelo que eu vi as salas aqui É o mesmo sistema, tá ligado? Mesma coisa Então bora vir aqui, velho Ó Bora melhorar aqui Ainda vai faltar alguns Vai faltar só mais um pouquinho E a gente consegue colocar ela Totalmente maximizada, né velho Não totalmente, né? Porque a gente não tem diamante azul ainda E nem level Mas... Já dá pro gasto, né mano? Já dá pra jogar aí legal De boaça Maximizada aqui Beleza Ela tem velocidade 3 Energia 5 Defesa 3.5 E poder também 3.5 Bora ver a habilidade que ela tem aqui Regeneração de vida Beleza Bora comprar aqui, mano Só tem essa, né? É, só tem essa mesmo E Yuki é personagem de código, né? Porque não dá pra comprar Pô, os dois chamam Yuki Ok, deve ser tipo uma transformação Sei lá, ou algo assim Vamos que vamos, mano Bora clicar aqui no servidor de Brasil Pra gente dar uma jogada, velho Vamos ver aqui Eu vou entrar nessa sala Do Umbuzinho aqui, mano Porque não, mano Essa sala aqui é a minha preferida Lá no... No Dragon Crystal, hein, mano? É, a mesma coisa, velho Não dá... Não... É, transformação aqui não tem, né? Caraca, velho Parece que eles voam mais rápido aqui E parece, né, mano? E eu esqueci de comprar os feijãozinhos, né, velho? É mesmo, mano Eu esqueci de comprar feijãozinho Bora comprar os feijãozinhos aqui, velho Feijãozinho é... É útil demais Aqui nem é feijãozinho Aqui é uma bolinha aqui, ó Então, pra comprar, mano Isso aqui também é bom O outro eu não vou comprar, não Porque ela não tem transformação, então Vai ser meio à toa ter comprado Nessa sala cheia Que isso Vamos ver outra aqui Essa aqui, ó Shinobi Isso aí, mano Shinobi Que nóis Vamos que vamos, velho Vamos tentar matar alguém aqui Acho que a gente já matou um, né? Beleza Olha o cara aqui Olha o cara aqui Eita, cara bugadão, mano Vamos recuperar minha vida aqui E sair dali, mano O cara fugiu Ficou com medo, né, velho? Já tá ligado Beleza, levamos um Vamos levar outro Levamos outro também Eita, mano Morreu Mano Meu amigo, hein Vamos que vamos Eita Bugou aqui, hein Quase que eu saí do game Tranquilo Será que aqui também tem Ki Blast, velho? Vamos ver Pô, velho, tem? Tem Ki Blast também É praticamente Um Dragon Crystal, né, mano? Só que com personagem Tipo de Naruto Estilo Naruto Vamos levar mais um aqui, hein Vamos dar o feijãozinho aqui Vai carregar aqui nosso Não sei o nome aqui, né? Lá é Energia, né? Deve ser energia também, né, mano? Cair Alguma coisa assim Vamos lá Bora, bora, bora E atrás Eita, não tô conseguindo voar, mano Ah, aqui não voa, velho Agora que eu tô percebendo Que aqui não é Dragon Crystal, né, mano? Então não voa Ele só dá um pulinho E o poder Se eu tacar daqui O poder não bate na galera Tô percebendo isso também, mano Vamos lá, Fih, vem Morreu Meu amigo Ganhou um diamante azul aqui, hein Um diamante azul, mano Quantos que eu não vou precisar, hein? Vamos matar desse cara aqui, velho Ah, mano O cara abandonou a partida, velho Quando eu ia levar ele ali Segura aí também, então, parça O cara tá metendo aqui, ó Cunai em mim aqui, mano Vou falar Cunai, velho Porque eu não sei o que que é Queria que seja Cunai, mesmo Matamos mais um aqui, mano Vou fugir Não, velho Tá bugando Meu amigo Bugou de novo, velho Não Aí sacanagem, né, mano Mas, pô, velho O joguinho é legal, hein O joguinho é da hora, mano Já tá nível 2 aqui, Jav Tamo aqui com É, um diamante azul É a vida, né, mano Só falta lançar mais personagens, né, mano Que só tem dois Mas tudo bem, né Porque o jogo tá em beta ainda, né Então, pô Caraca, velho Agora que eu lembrei que tinha Regeneração de vidro do personagem Eu nem usei, né Mas tudo bem, né, mano Isso aí, galera Seu vídeozão, mano Se peçam de gostar do vídeo Mano gostoso Deixa o likezão aí pra mim Compartilha com seus amigos E não se esquece de se inscrever no canal, mano Que, mano Se inscrever no canal Eu queria ativar o sininho, né Você já não perde nenhum vídeo Então, é isso aí, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou e fui E aí E aí E aí E aí